O mestre linguiça parece um cano de espingarda O que você disse Chaves? Me escapuliu Isso me escapuliu Da próxima vez eu boto você pra fora Hum, bota, quem bota é galinha O que foi que você disse? Se quer botar alguém, então bota um nhoio que parece mais com um ovo Olha ele, olha ele, olha ele Aqui olha o que, vai O que faz Chaves? Você vai ficar calado ou não? Obrigado Chiquinha, mas eu acho que eu posso De nada professor, e já sabe, toda vez que precisar de ajuda é só me avisar Obrigado, mas eu repito que nesse caso E olha Chaves, a próxima vez que você interromper eu corro você daqui pra fora Bem, eu dizia que na aritmética Bem, eu dizia que na aritmética Fique na escola se bem pra estudar e não pra interromper Posso continuar? Claro professor, adiante Bem, eu dizia que na aritmética Porque eu já me cansei de ver você maltratando o professor É o público que você vê Chega! Eu vou contar tudo pra minha mãe Não se perda, Pops Sim, porque eu não vou me meter Silêncio 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 Porque o mestre tem cara de besta O que você disse Chaves? É que todo mundo quer aborrecer o senhor e quer fazer o senhor de besta E eu fico com muita raiva disso Porque o senhor não tem nada de besta Apesar da cara Obrigado, Chaves Não tem por onde Bem, eu dizia que na aritmética Ei Licença, professor Licença de ir ao banheiro Não Ah sim, professor Por favor Deixa ele ir, professor Que eu até senti aqui Está bem, ó E pode ir ao banheiro Obrigado, querido professor Bem Dizia eu que a aritmética Sim, mas isso o senhor já disse antes Não me diga Sim, palavra Não é verdade que isso Ele já disse antes Está bem Eu ouvi Ele tinha dito Está bem, silêncio 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 Agora eu não disse nada Bem Uma interrupção mais E vocês vão ver o que é que eu faço E agora eu estou falando sério Ah As outras vezes era só de brincadeirinha Chiquinha Pro canto O que foi que você disse, Pops? Já pro canto ficar de castigo Agora você vai ver só quem é que faz Chiquinha Chiquinha Professor Tirapalhos O senhor não ouviu o que a Pops disse Sim, mas disso quem cuida sou eu Está bom, está certo Pops Devo lhe recordar que aqui o professor sou eu Ah, bom, mas não se preocupe Eu já conheci outros piores Repito o que você disse Não, não, não Eu não disse isso Foi ser afina Menina boba Isso não se diz Toma, 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 toma Bem Bem Todo mundo em silêncio, ah Eu dizia que na aritima Ai, já Já o que? Já fui e já regressei Está bem, sente-se Ah, obrigado querido professor É que o banheiro estava muito cheio Todo mundo estava lá fazendo Ai, ai, o que você vai fazer? Não sabe o que você está fazendo Pelo menos desta vez Foi depois de ter ido ao banheiro Já encheu a paciência Vocês vão tornar a interromper Bem Dizia eu que a aritmética É a ciência Dizia eu que a aritmética É Dizia eu que a aritmética É a ciência que trata O que você vai fazer? Oh, 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 oh.